... ... ... ... ... ... ... ... E aí E os 1.3 de outros é, Red Blue no soms de Mb. São tudo falando que é um que vai fazer um... Se eu trabalhar com o Olimpão, essa é o vídeo muito, como é que vai fazer o A1. E o exercício é muito fácil. O exercício é muito, como é que vai fazer o A1 com o Olimpão 3.1 de outro lado. A gente vai fazer também, o que vamos escolher? Quando o popular da Bahia está falando, foi uma partida, foi um desigualdante do Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a gente vai fazer a vena. O popular da Bahia, a nossa, o Brasil, a avaliação do Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Não tem que falar que, não é mesmo, mas temos os dois partidos, mas não é realmente, Obrigado.